Olá, galerinha do meu vlog! Ai, Tia Patrícia! Olá, galera! Nos arrumando aqui... Olá, galera do meu vlog! Oi, Tia! Oi, Tia! Bom dia! Tudo bem? 11 participantes! Oi, Tia Patrícia! Bom dia! Bom dia! Tia, estou com 4 minutos ainda... Tia, Lorenzo, Luiz Paulo, Maria, Clara, Carlos, Ananda, Raila... Bom dia, Tia! Tia, Maria... Oi, Tia Patrícia! Tia, Bel Beatriz, Sofia, Guina, Luiz Paulo... Oi, Tia! Quem mais está chegando aí? Oi, minha mãe! É... 13 participantes! Vão aí se organizando, página 14 de português... Nossa, já? Calma aí, deixa esperar mais gente chegar... Não, mas vão se organizando... Bruninha, bom dia! Camila, Arthur... Oi, Tia! Estão se organizando aí, português... Bom dia, Tia! 14... Torrezinho, bom dia! Bom dia, Pedro... A gente ainda não terminou a página 13! Tia, e a 13? Calma! Mas ele já... Já já fez, né? Mas eu falto aí... Faltou, Carlos, na última aula? Uhum... Do vlog? O pernante caiu... O carro veio aí... Com a eletricidade, ele fez cair os fios pipocopim... E aí, Tia! Ah... Tia... Oi, Tia! Oi, Tia! Não! A gente não vai fazer hoje a 16 ou 17, não? Ó, Bidu! Bidu tá aí na caixinha, Tadinho! O que que você tem aqui? Ó, mandaram uma coisa aqui... Buenos Dias! Você tá uma filmada em abrir o livro... Buenos Dias! Buenos Dias! Porque é o livro 2 agora... Ô... 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 Como que é mesmo, Felipe? Eu já... Eu já pesquisei várias vezes o Yuya Game, nem por outro canal... É porque... Também não! Que é Yuya Game, né? Yuya Game... É, mas eu escrevi Yuya Game... Também não achei nada, não! Eu achei! Você escreveu como tá o meu nome aqui? 1... 3... 2... Espera aí! Não apareceu nada! Microfone... Desativado... Pronto, Carlos! Desativem os microfones... Pegar o meu... Ok, pessoal! Bom, deu a nossa hora, né? Bom dia a todos! Iniciando aí, né? Segunda-feira... Com esse vlog... Eu gostei do negócio ali, do vlog! Bem legal que a gente tá vendo, né? Da família do Jaenzinho... E nós iniciamos lá... Na página 11, com o vídeo 1, pra fazer a 12... E a 13 nós paramos no número 4! Então vamos lá? O número 4, que eu já falei a ordem, né? De como ficou... 2... 6... 5... 3... 7... 1... E 4! Lembra que no finalzinho da aula repeti... Não sei quantas vezes aí! Então vamos lá no número 5! Identifique no vídeo 1 os argumentos que foram utilizados para convencer! 3... Que argumento foi utilizado, ou argumentos, né? Foram utilizados para convencer as crianças a assistir os vídeos? O que eles falaram? Tem atividades e conteúdo divertido para as crianças! E que ia ter várias músicas divertidas! 2... 3... 3... 3... 4... Então, ó... O canal tem clipes, músicas e desenhos para crianças de todas as idades! Bom dia! Vamos completando ali, ó... O canal tem clipes... Olá! Bom dia! É... Página 14, tá? Então vamos lá! Os argumentos que eles usaram ali, ó... Para aprender, né? Para convencer a... Tia, você disse página 14, mas não é na 13, não? Na... 13... Número 5... O canal tem clipes, músicas e desenhos para crianças de todas as idades, tá? Quem colocou só clipes, quem colocou só música, pelo menos vai complementando, enriquecendo a resposta, tá? Então, eles convenceram de que maneira? Dizendo que no canal tem clipes, músicas e desenhos para crianças de todas as idades. Página 13? Ah, dá 5? 13... 5... Letra A... Isso! Na letra B... É... E os adultos? O que eles fizeram para convencer os adultos? Eles falaram que tem várias atividades para as crianças fazerem junto com os pais adultos. Ah, isso! O canal tem várias atividades para serem feitas em casa com os filhos. Então, veja bem, na Ebra, eles falaram que tem clipes, músicas, né? Desenhos... E argumentar para os pais que eles falam lá, que o canal tem várias atividades para eles fazerem com os filhos. Que o canal tem várias atividades, agora que eles estão falando com os adultos, né? Que o canal tem várias atividades para serem feitas em casa com os filhos. Ok? O canal tem várias atividades para serem feitas em casa com os filhos. Ao assistir a vídeos para vlogs, é importante prestar atenção à intonação e ao tom de voz utilizados pelos vulgueres. Não é vulgueiros, não? Pois o modo de falar pode indicar as indicações por parte do falante. Por exemplo, falar devagarinho e baixinho pode transmitir monotonia. Falar alto e rápido pode demonstrar empolgação e satisfação. Falar de cabeça baixa pode indicar timidez. Gaguejar enquanto fala pode ser um sinal de nervosismo. Além disso, é importante considerar o contexto dessas situações. Pois falar mais rápido também pode indicar nervosismo para algumas pessoas, né? E é mesmo na hora que a gente vai gravar um vídeo, a gente pode notar isso tudo nas pessoas, né? O tom da voz, fisicamente falando ali como a pessoa está de cabeça baixa, né? Todo vergonhoso, todo tímido. A gente encontra essas coisas mesmo. Então, vamos lá no número 6. O vídeo que vai ali dos 38 segundos, Ana. Que palavra repetida pela mãe para reforçar a ideia de que o canal é uma ótima escolha para muitos crianças e pais? A mãe lá, a Tânia Calil, ela fala o quê? Que palavra que ela repete que ela fala ali? Dá para ver o vídeo de novo, não? Nossa, porque eu coloquei aqui o vídeo, deixa eu ver aqui, o 2 já para hoje, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já vi o vídeo 2. Então, mas e aí? Deixa eu ver aqui. 3, 2, 1. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Nós estamos aqui. Pode mandar. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui na parte 38 segundos. Vamos ver. Onde dá 38 aqui. Em geral, né? Tem muita atividade para ser feita em casa. Com o papai, com a mamãe. E muita diversão, né, Lu? Atividade e papai. Muitos clipes. Assiste no nosso canal. Aqui, ó. Muitos clipes. Muita música boa. Muitos clipes animados em desenho para crianças de todas as idades e para as famílias em geral, né? Tem muita atividade para ser feita em casa. Com o papai, com a mamãe. E muita diversão, né, Lola? E também agora tem... E aí, qual é a palavra que ela usa, mãe? Ela repete... Muita diversão. Muitas atividades para serem feitas. Muitas atividades para a família. Presta atenção. É uma única palavra que ela usa para reforçar a ideia de que o canal é uma ótima escolha para as crianças e pais. Uma única palavra que ela usa muito aí. Atividades? Não, presta atenção. Diversão? Não, olha aqui. Muita música boa. Muitos clipes animados em desenho para crianças de todas as idades. Muita. 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 Muito. Muito. Isso. Muito. Isso mesmo. Que... Isso mesmo. Então, a palavra é muito. Que ela fala muita atividade, muita diversão. Então, quando ela repete essa palavra muito ali, ela está enfatizando, reforçando. Que é tão legal que tem que escolher o canal para assistir. Ok? Então, é a palavra muito. Então, terminamos a página 13. Vamos para a 14. O vídeo 2 é um clipe animado que faz parte do conteúdo do vlog Grandes Pequeninos. E qual é o tema do clipe? Então, eu vou passar para vocês aqui o clipe 2 agora. Do vídeo 2. Que fala do clipe sobre a diferença. Ajuda a gente a enxergar a diferença e desenvolver o sentimento de sim, de empatia. O que é desenvolver em nós o sentimento de empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, nós vamos ver ali esse videozinho e prestar bastante atenção nas diferenças que encontra-se aqui. E aí, eu vou ter que ir lá buscar novamente o meu vídeo que eu já tinha salvado aqui. Vamos ver aqui. Eu tenho que compartilhar a tela. Calma. Calma. Pessoal, então, olha só. Vou passar agora o vídeo, tá? Compartilhar com vocês e prestem atenção nas diferenças que está falando aí. E vamos colocar ali e já trabalhar na gente o sentimento de empatia. Colocar no lugar do outro. Prestem atenção, hein? É muito bonito o vídeo, hein? Gostei muito Normal é ser diferente Tão legal, ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não vê cor do incontinente E o normal está nas coisas diferentes Amigo tem de toda cor, de toda raça Toda graça, toda graça Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos sempre aprenderem o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve Você não é igual a mim Eu sei Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Eu tenho amigos de todos os direitos E de todos os lugares Mesmo eles sendo diferentes Eu gosto muito deles Essa é a verdadeira amizade Tão legal Tão legal Ó minha gente Perceber que é mais feliz quem compreende Que a amizade não recorda em continente Que o normal está nas coisas diferentes Amigo tem toda coisa, toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar Tem gente alta, baixa, gorda, magra Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente Todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca ou cabeludo Ou mesmo de outro mundo Todo mundo tem direito de viver e sonhar Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Você não é igual a mim Eu não sou igual a você Mas nada disso importa Pois a gente se gosta E é sempre assim que deve ser Não importa se você é diferente de mim Eu gosto de você mesmo assim Você é meu amigo Mesmo sendo alto, baixo, gorda, magra Eu gosto muito de você Eu tenho amigos de todos os lugares De todos os jeitos Eu tenho amigos de todos os lugares De todos os jeitos Eu achei muito legal Muito legal, né? Verdade Fica engraçado Que orgulhoso O voto é deles Na família do Jairzinho Basta muito essa coisa Da empatia Do sentimento de empatia E essa palavrinha Ela tá bem moda Está em alta Acho que vocês estão ouvindo muito por aí Empatia Nós devemos entender Que a empatia É o sentimento De se colocar no lugar do outro Às vezes você fala Ai, eu não quero esse amigo Porque ele é gordo Ai, eu não quero esse amigo Porque ele é magro Ai, eu não quero esse amigo Porque ele tem cabelo cacheado Ondulado Porque é liso Cabelo é liso Então Você usando Ter o sentimento de empatia De se colocar no lugar daquela pessoa O que ela tá pensando Naquele momento Quando ela Sofre um bullying Quando ela não é aceita Pelo grupo, né? Que fazem aqueles grupinhos Ou na sala de aula Ou lá na hora do recreio Ou na sua rua Onde quer que seja Ah, então você tem que se colocar No lugar do outro Olha O que ele sente Como ele se sente Será A pessoa falando isso dele Que ele é gordo Que ele é magro Que ele é alto Que ele é baixo Que ele é careca Que ele é cabeludo O que que essa pessoa O que que essa pessoa sente? E aí, então Isso aí é o sentimento A gente tem que se nutrir Sempre isso em nós O sentimento de empatia Antes de falar Lá você tem que se colocar No lugar do outro Será que ele vai gostar? Será que se falassem comigo Eu ia gostar? Pois é Isso se chama empatia Porque nós não devemos escolher Nossos amigos Para Olhando Toda a característica física dele Não Não é? A gente tem que olhar O que é o sentimento dele A pessoa bacana Legal Que ajuda O próximo Às vezes acontece isso Até na sala de aula Que você coloca Para fazer Você colocar Um determinado grupo Não é? Que sai daquela panelinha Que são sempre os mesmos Tia Mas eu não quero Nesse grupo Não sei o que Por que? Olha bem Nutrir O sentimento De empatia Porque talvez Você está falando Daquela pessoa Você coloca no lugar dela A rejeição Sendo rejeitada Então o Jairzinho Com a família dele É bem legal Quando ele coloca Essas coisas ali Ser diferente Quando ele fala ali Ele coloca todos os personagens ali Vocês perceberam? Magro O gordo Alto Baixo Careca Barrigudo De outras etnias De outros lugares De outras culturas Aí ele passa o que? A mensagem de que? Todos devem ser respeitados Essa é a palavrinha chave Respeito Fala Júlia Tia A minha mãe Ela sempre fala Não faça com os outros Que não quer que faça com você Isso Isso aí é o que? Aprender o sentimento de empatia Vamos aí agora Então fazer as correções Depois a gente volta Para esse assunto Então vamos lá No dois aí O vídeo Deixa eu compartilhar aqui A correção Aqui ó Vamos lá Fazer a correção Agora da página Quatorze Porque a quinze A gente Coloquei lá Que nós iríamos fazer juntos Então vamos corrigir aqui O vídeo dois É um clipe Animado Animado mesmo Que faz parte do conteúdo do vlog Grandes Pequeninos Qual é o tema do clipe? Qual é o tema do clipe? Que o normal é ser diferente As diferenças Isso mesmo O clipe Trata das diferenças Entre as pessoas E demonstra Que a amizade Entre as pessoas Independe da diferença Entre elas Que ele coloca lá Se é alto Se é baixo Se é gordo Se é mal Se tem cabelo liso Se tem cabelo encaracolado Se é careca Não importa Então ó O clipe trata Das diferenças Entre as pessoas E também diz Que as pessoas Ó A amizade Que tem que ter Entre as pessoas Entre nós Independe dessas diferenças Tá? Não depende disso Não é isso Que eu tenho que olhar Não Tá? Não são as características Físicas da pessoa Não Ok? Corrigem Complementam Ai tia Eu coloquei o clipe Trata das diferenças Entre as pessoas Pode complementar Ó Que também Demonstra amizade Que a amizade Independe Da diferença Entre elas Pode complementar Pra enriquecer Mais a resposta Tá? Ô tia Isso Todo mundo Tá corrigindo Isaac Tô vendo Não escrevei Então tô de olho Aqui Olha um por um Tá ok Isaac Aí Ah Desligou a câmera Né? Aham Tá Pode desligar Mesmo Que depois Eu vou olhar Tudo Não adianta Nada Rodriguinho Beleza Aí Rodriguinho Certinho Isso mesmo Tia E tem gente Que vê esses vídeos É Aprende na escola Só que eles ainda Continuam Com Essa coisa Ah não vou ser amigo Do outro Porque ele é negro Ah não vou ser amigo Do outro Porque ele tem cabelo Crespo Crespo Cacheado Aí Bruna É sinal que não Aprendeu nada Que ele não Aprendeu Né? O sentimento De empatia Não aflorou Nessa pessoa Ainda não Porque quando a gente Aprende isso Começa lá Na nossa casa Os nossos pais Que ensinam Você vê que o Jairzinho No vídeo ali As filhinhas dele Fala No final Eu tenho amigos De vários lugares Diferentes Quer dizer Já ensina Quer dizer Então A criança tem que Aprender E praticar Desde quando Papai e mamãe Responsáveis Aprenderam Aí continua O ensinamento Na escola E você tem que Praticar Não adianta Não Tia Se Você aprendeu Como? Então não aprendeu Não foi tocado Né? Fala Lorenzo Tia Eu já falei Eu coloquei Vamos respeitar E virar amigo Por quem ele é Tia Número 2 Vamos lá Número 8 Agora observe Os personagens Que aparecem Na imagem A seguir Olhem na imagem De vocês Não é? Dessa partezinha Do vídeo Que nós vimos Ali no número 8 Olha A Os personagens Pertencem A mesma etnia? Não A mesma rádio? Não Porque todos São diferentes Ah Isso aí Então não Olha aqui a letra A Não Pois possuem Características Físicas E culturais Diferentes Quando fala Da etnia Tá falando De características Físicas Por da pele O olho Não é? E aí As culturas Também O modo de vestir Vocês viram Que tem Diferentes 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 culturas As roupinhas Diferentes Na letra B Como são os cabelos Desses personagens Diz que falou ali no clipe São o que? Um cacheado Longo Encaracolado Liso Curto Marrom E muito mais Isso Aqui ó Eles tem Olha o tem Com acento circunflexo Porque é plural Eles tem Tem com acento circunflexo Não esqueça Eu já ensinei isso Eles tem Cabelo liso Cacheado Crespo Longo Oculto Uns também São com cabelo Amarrado E outros Soltos Depende da cultura Depende dele também O gosto dele Eu gosto de cabelo Amarrado Eu gosto de cabelo Solto Às vezes Critica até a gente Nisso né Nossa Por que você fica Só de cabelo Solto? Por que você fica Com cabelo Amarrado? Cada um Fica do jeito Que acha Que se sente bem Nós temos Que nos sentir bem Ok? Escreveram isso aí Olha as palavrinhas Liso Com S Não esquece Você no circunflexo Não tem Eu prefiro Meu cabelo Solto Tia Não É uma opção Su Você se sente Bem Que cabelo Crespo Eu vou te criticar É aquele cabelo Todo enroladinho Bem enroladinho Mesmo Tia Aí é cabelo Liso Quando é lisinho Crespo Quando é bem Enroladinho Lorenzo Bem enroladinho Mesmo É Bruna Eu prefiro deixar Meu cabelo Preso Porque ele é Muito volumoso Aí eu sinto Muito calor Com ele Solto Aí Tá vendo Você tem Um motivo Agora eu vou Criticar Por que você Usa só o cabelo Preso Bruninho Solta ele Não 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 é Você tem Um motivo Na letra C Como as diferentes Características Dos personagens Se relacionam Com o título Do vídeo Normal É ser Diferente Ô tia Ali no final Da seta Escrito Isso Ah tá Pois ninguém É igual Obrigada Hein Elri Isso aí Então olha aqui A diversidade Que aparece No vídeo Reforça a ideia De que Isso O Lourenço Falou aí De que as pessoas Possuem características Diferentes E isso É Normal Não vamos Colocar que é Anormal Porque é gordo Ah é anormal Porque é muito magro Ah é anormal Porque tem cabelo Assim Não É a diversidade Ou seja As diversidades Diversas crianças Personagens Que apareceram ali Reforça a ideia De que as pessoas Possuem características Diferentes E por isso Não devemos Tratá-las Com anormalidade Não é Ah porque meu cabelo é liso Eu quero que todo mundo Tem que ser branco Não É normal É normal De cada um Tá Fala Júlia É Que todos nós Temos diferenças E cada um Com o seu estilo Com o seu estilo Com o seu estilo Com a sua característica Não é E aí Júlia Você pode colocar Assim no final E isso é Normal Tá Tá Só pra Com o meu Tia Tem muita gente Né Que me chama De palito Só porque eu sou Magrinha Mas eu gosto Me chamo de palito Tá Mas aí no caso É seu amigo íntimo Que você tem intimidade Com ele Que você gosta Não tem problema Tá pessoal Quando você tem Um apelido assim Que você achou Que é carinhoso Porque foi seu amigo Que é íntimo de você Que você tem aquela Amigidade antiga ali E você não liga Não tem problema Tá Isso aí não é bullying Que te chama Te chama Te chama E você nunca reclamou Você gosta Aí já é outra coisa Tá Arthur Aí agora Quando não gosta E dá licença Não é ó Eu não gostei Que você me chamou assim Por favor Eu gostaria que não Me chamasse assim Aí tem que respeitar E nunca mais chamar Aí dá parte do mundo Que você gosta Ok pessoal Na letra D Como a ideia De diversidade É reforçada Nessa cena aí Que na cena Tem várias pessoas De diversas características Isso aí Ó Com a presença De pessoas Com diferentes características Falando fisicamente E étnicas Que são o que? Tem pessoas ali O que? Negras Brancas Pardas Altas Baixas Gordas Magras Com cabelo liso Crespo Ondulado Ah Cadeirante Percebem ali Que tem um cadeirante Tia Tia Mãe Se é na escola Conversar com o adulto Ah então Eu fui transferida Para o Cristo Creio Onde aconteceu Porque aí nós temos Que tomar medidas Rapidinho Não pode deixar Tá? Viu? Não gostou? Procure imediatamente Aluno Um adulto Não fica internizando Isso na sua vida Não E fica aceitando Ali Não Procure o adulto Imediatamente Que o adulto Vai saber Resolver Chamar o outro Para conversar A família Não é? Que isso não pode Nós não podemos Aceitar isso Tá bom? Então no número nove Nós vamos então Para a página 15 Ficou certo? Espera Ficou certinha A página 14 Pessoal? Bem corrigidinha Tem Não É? Não Então vamos adiantar Que eu não vou ficar Esperando muito não O aluno de quinto ano Já escreve mais rápido Hein? Oi Tia Eu Arthur E também Tipo Já aconteceu Várias vezes comigo Né? De alguém querer Fazer Bullying comigo Né? Alguém que não gosta De mim Fazer bullying Comigo Me chamar de palito Eu falo Obrigado Porque eu gosto Que me chamam de palito Mas aí A partir do momento Que acontecer Alguma coisa Não é? Procurar sempre O adulto Tá? Não adianta Só falar Com um colega Né? É o adulto Não é o adulto Procurar o adulto Conversar Tia Patrícia O que você planta Você colhe Então se você Traz os outros De maneira certa Eles também Vão te Tá Tem algumas vezes Que eles também Vão te tratar De maneira Mas aí Mas aí que entra O sentimento Da empatia Né Bruna Isso que você Falou Se chama Empatia Se colocar Num lugar do outro Cuidado Que amanhã Pode ser Você Oi tia Você tá tão lindinha Com esse negocinho Aí Obrigada Tia Oi tia Quando eu era da criança Pequenininha Todo mundo Estava chamando De cabelo vermelho Cabelo de fogo Ah Pedro Tá falando Não gostava não Né? Ah Esquecemos De colocar aqui O ruivo Aí você Não gostava Aí eu comecei a gostar Ah Mas seu cabelo É lindo Cabelo ruivo É bonito É Eu comecei a gostar Porque todo mundo Falou que Era raro Ter cabelo vermelho Aham Verdade Porque tem cabelo Preto Né? Marrom Tem é Não é sério Oiro Tem o ruivo também É bonito Eu acho bonito João Pedro É sério que eles chamam É sério que eles chamam A vão de De curupira Cabelo Cabelo Aí Que era cabelo De fogo Ele chamava Sério? Ah Que Felipe? Não Ele falou que só chamava ele De cabelo vermelho Cabelo de fogo É cabelo de fogo Também Ô Tia Minha internet caiu Vocês fizeram Alguma coisa? Não Fala Luísa Tia João Pedro Já me chamou De boi Mas era uma brincadeira No aniversário Lá O que é? Boi do que? Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Falou ali Que a Luísa Não gostou Então é o que eu falei Ah tá Uma vez Achou que é brincadeira O colega Não reagiu Achou legal Rio Tudo bem Mas aí se ele não gostou Não chama mais Tá bom? Então Não Tia Eu parei Ai Tá vendo? Muito bem Isso mesmo Porque às vezes você fala Ou na brincadeira Achando que é brincadeira Aí o colega caiu na brincadeira Também Tudo bem Mas aí se ele Desde o momento que ele falou Não Não gostei que você falou isso Então parou Não tem problema Isso não é bullying Parou É bullying Só quando é repetitivo Falando sempre a mesma coisa E o colega não gostou Ou que é exatamente isso Que eu tô falando E aí João Pedro Você reagiu Eu mesmo É então Quando você parou Parabéns Não que você aprendeu Então vamos lá É um dia que vai ter Seu escudo também Então Nove Ouça novamente A primeira estrofe da música Normal é ser diferente Acompanhando a letra Mas já que tá escrito aqui A gente já viu Vamos lá Olha qual é o trecho Que eles tiraram ali Da estrofe A estrofe Tão legal é a minha gente Perceber que é mais feliz Quem compreende Que a amizade não vê cor Nem continente E é normal Estar nas coisas diferentes Ah Que cena Que cena é apresentada No momento em que os versos Que a amizade não vê cor Nem continente São contados no vídeo Vocês lembram? Sim Eu lembro quando a menina É um menino negro Aí o menino negro Eles se encontram Eles se encontram, né? Isso No momento que as duas crianças Se encontram Uma parda e outra negra Que a Hayla falou E ela lembrou bem Não é? Isso mesmo aqui E também quando Uma pessoa de uma região Oferece um cachecol Para uma pessoa De outra região Vai letrar aqui Encontro de duas crianças Uma parda e uma negra Na hora que fala Tão legal é a minha gente Perceber que é mais feliz Quem compreende Que a amizade não vê cor Então na hora Nesse momento Aí aparece o quê? Duas crianças Uma parda e uma negra Tá? A menina parda Parece ser brasileira Não sei, né? Pode ser E a outra Do continente Do continente americano E já o menino Que é negro Pode ser o quê? Lá do continente africano Não é? Tia Patrícia A menina parda Era uma das filhas Então é brasileira Mas que mora em Nova York E a outra Pode ser Que seja Do continente africano Ok? Sim Na letra B Quando as duas crianças Se encontram Então vocês se identificaram Que as duas crianças Ali uma parda E uma negra Se encontram Quando essas duas crianças Se encontram Elas se aceitam De imediato Ou é o estranhamento Inicial? Ah, já se olharam Já foi um Houve um estranhamento Inicial Ah, houve um estranhamento Inicial Isso mesmo Porque de cara Elas viram o quê aí? Que são diferentes Mas isso logo Passou Isso mesmo Houve um estranhamento Inicial Aqui, ó Houve um estranhamento Inicial Mas Ao se verem Tomaram um susto Mas Que logo Passou Tanto quanto Uma para a outra Não é? Tanto para a negra Teve esse estranhamento Da criança parda Quanto da parda Que teve estranhamento Da criança Negra Não é só de uma Ou de outra Ambas Nas duas Aconteceram isso Porque são diferentes Mas Aí uma logo Deu um sorriso Para a outra Não é? No início Logo esse Esse susto Assim Dessa expressão Do susto Logo passou Com o quê? Com um sorriso No outro Tipo assim Eu aceito você parda Eu sou parda Aceito você negra Mas eu sou negra Também aceito você parda Isso logo Foi esquecido Esse estranhamento Com um sorriso No rosto O sorriso Significa o quê? Coisa boa Que elas se aceitaram Do jeito que elas são Ok? E aí nós que somos Inteligentes Não é? Que somos de famílias Que somos bem educados A gente vê Que não precisa Maltratar a pessoa Por ser diferente Não é verdade? Somos inteligentes Educados Para aceitar o outro Do jeito que ele é Não é do jeito Que eu quero Que ele seja Não O que você acha João Lucas Desse assunto Hein João Lucas O que você achou Aí? A pessoa tem Que Se acostumar Do jeito Que o outro é Isso mesmo Aceitar o outro Do jeito que ele é Característica física Não fala Quem é a pessoa Não Tá? 10 Número 10 Agora ouça Outra estrofe Da música Acompanhando a letra Amigo Amigo é de qualquer lugar Tem gente alta Baixa Gorda Magra Mas o que me agrada É que um amigo A gente Acolhe sem pensar Hummm Que legal essa estrofe Que um amigo A gente acolhe Sem pensar Na letra Qual é a imagem Do vídeo Que representa A diferença De altura Entre os personagens Vocês lembram? Quando o pai Ele fica Gordo Magro Alto E baixo O pai Que tá cantando Jairzinho, né? Sim Isso Encontrando o personagem Que está cantando E tocando Tem as pernas alongadas Depois Encurtadas Isso mesmo Podem escrever aí Vocês são férias mesmo, né? Ó O personagem Está falando Tem as pernas encurtadas Depois ele alonga Vai lá pra cima Depois ele abaixa Pra demonstrar Que amigo A gente colhe Sem pensar Isso Gente, para de Conversar no chat Porque atrapalha Ver a correção Ok, pessoal Não, tia Contra um pouco Pronto, tia Ok Vamos fazendo aí Dá uma passeada aqui Pra ver se tá tudo ok Se estão escrevendo Corrigindo Isso mesmo Todo mundo Com bastante elegância Tá? Na letra Com capricho Nunca esquecer Do capricho Tayla, você cortou o cabelo? Sim Tô vendo que tá mais curto Ficou linda, hein? Bem charmosa Obrigada Ok Na letra B E qual verso? Que aí nós vemos Um conjunto de versos Não é? Da estrofe Nós sabemos que a estrofe É um conjunto de versos Cada linha do poema Então dessas linhas aí Do verso Qual se refere A imagem mencionada No item anterior? Uma mulher Ensinando um moço Não, mas agora Nós vamos falar De qual verso? Dessa estrofe aí Qual é o verso? Porque o Jairzinho lá Ele se alonga A perna Ele abaixa Ele fica gordo Ele fica magro Mas em qual verso Ele se refere Nesse número 10 Qual é o verso? Tem gente alta Baixa, gorda e magra Isso, Raila Muito bem Aqui, ó Mas vocês vão colocar Entre aspas, tá? Porque retirou do texto Tá bom? Quando a gente retira Exatamente do texto Nós temos que colocar Entre Aspas Exatamente, ó Quando ele fala No verso É o segundo verso Da estrofe Tem gente alta Então ele se alonga Tem gente baixa Então ele se abaixa E encurta, né? As pernas aí Tem gente gorda Ele infla E tem gente magra E ele volta, não é? Então, qual é o verso Da estrofe? O verso é esse aqui É o segundo verso Tá? Na letra C Transcreva o verso Que afirma Que se deve ser amigo Das pessoas E não julgá-las Dessa estrofe aí ainda Que é um amigo A gente escolhe Sem pensar Que é um amigo A gente escolhe Sem pensar Agora A gente escolhe Isso, aqui, ó Da mesma estrofe Esse versinho aqui, ó Amigo A gente acolhe Sem pensar Fica escolhendo, não, né? Amigo Aí eu quero um amigo assim Vou desenhar um croquê Do meu amigo Do jeito que eu quero Eu quero ele Ô, tia, volta aí Muito difícil, né, Ivo? Volta pra cima Não é? Pode abaixar Ok, meus queridos Pode até Pensar se uma pessoa É alegre ou não Sim Mas pensar Por que ela É por o que ela faz Não por quem Ela aparece Isso As ações, né, Lorenzo? As atitudes Dessa pessoa Se ela é bacana Te aceita Do jeito que você é Porque nós temos, né? As nossas falhas As nossas atitudes Cada um é do jeitinho Não é? E aí, então, a gente Vem conversando Dialogando com essa pessoa Que a gente vê Não é? Você merece a nossa amizade Não fisicamente Tá bom, galerinha? Então, ó Nossa aula, então, termina aí Eu quero ver quem faltou Que eu não vi aí Eu não vi Verdade Eu acho que Eu acho que Isaac faltou Não, Isaac Não 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 tinha sabezinho Raquel Eu acho que a Sofia Não é A Raquel A Sofia Só é A Sofia É a Gama Não, Isaac Não está aqui não Sofia A Gama Daí A Gama Tá bom Ah, já saiu Sofia A Gama Tia Tia, mesmo a você falando Que não é pra conversar no chat Um monte de gente conversando É, mãe O amor de Deus Fazer alguma coisa Tudo, irmão Não se atrapalha muito Gente Tia, Sofia Tua Não tá Tchau Tchau, pessoal Matheus faltou Tchau Tia 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 Tia